Salve, salve, amantes da tecnologia, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Altares e você está no canal Gtech Gameplay. E hoje nós estamos aqui com o LG K41S para fazermos o teste de jogos do Brown Stars. E vamos ver se o K41S consegue rodar aí o jogo tranquilamente. E se você quiser ver outros jogos, comente aqui no comentário para ver se eu já fiz o vídeo ou se eu posso fazer o vídeo aí para vocês, beleza? Então, vamos lá brincar nessa bubônica. E esse é um jogo que eu nunca tinha jogado antes, mas depois que eu comecei a fazer esses vídeos de gameplay, eu acabei gostando bastante. E acabo bem o que brincando, sempre aí que a gente está gravando os vídeos e eu estou gostando bastante, né? Então vamos lá. Opa, já começou a palmararia ali. Eita, eita! Esse bicho em meu é muito fraco, velho. Cadê eles? Cadê eles? Como que ele me viu? Pelo menos a gente está ganhando. Estamos ganhando. Esconde, galera. Vou chamar a atenção deles. Esconde aí que eu chamei a atenção. Ganhamos. Ganhamos a partida. Não fiz nada, mas eu chamei a atenção deles, né? E aí eles vieram para cima de mim achando que eu estava com a bubônica do trem, mas não estava. Estava só chamando a atenção. Fui à isca. Vamos trocar esse bichinho. A gente tem esse aqui para melhorar. Vamos melhorar ele. A gente tem esse aqui também para melhorar. Vamos brincar com esse aqui e depois nós brincamos com o outro. Partiu para a porra da arinha. Vamos ver. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Morri, mas matei. Voltei. Ô, meu Deus. Apareceu a notificação do nada aqui. Tô revivendo, tô revivendo. Tomou tanta porrada, mas tanta porrada. Ganhamos, hein? Ganhamos, hein? Ganhamos mais uma. Tá fácil demais. Tá muito fácil. Número um. Como você tá vendo, o LG K41S para rodar o Brown Stars é perfeito. Ele roda tranquilamente, sem problema nenhum. Então vamos agora com esse carinha aqui. Vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa melhor do que os outros. Porque esse daqui ele vai mais para a porradaria. Então ele vai no mano a mano. É o primo. Vamos lá para a porradaria. Vamos lá para a porradaria. Morri, mas eu levei dois praticamente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu esconder para não morrer, né? Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Agora com o eu primo eu fui muito melhor. Consegui regaçar as saias na porrada. Tanto que eu ganhei como um craque da rodada, né? Então como você viu, dá para jogar o Brown Stars tranquilamente aqui no LG K41S. Deu para jogar tranquilamente, sem nenhum problema. E se você gostou do LG K41S, o link dele está aqui na descrição. No primeiro comentário fixado para todo mundo que é inscrito no canal. E se você quiser ver mais vídeos sobre ele, vai lá no canal G Tecnologia, onde eu faço mais vídeos. E se você quer que eu jogue outro jogo que eu não joguei aqui ainda, comenta aí para a gente poder trazer aqui para vocês, beleza? Então é isso. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar para os seus amigos. Então é isso. Nos sinos e redes sociais. Até o próximo vídeo. Abraços.